O papel inicial já com a obra licitada, dentro de breve, senhor Valdemir, eu creio que uns 15 dias mais ou menos, talvez aqui já vai estar tudo pronto e entregue o asfalto para vocês. São condições de melhoramento da vida das pessoas no bairro, por conta da poeira, da enxurrada, quando vem, graças a Deus, estamos precisando dessa chuva, quando voltar a chuva novamente, o senhor já não vai ter esse problema mais. Mas já vai ter o assalto novo. Vai ter o assalto, então é um compromisso, um compromisso cumprido, nós estamos aqui hoje para fazer esse lançamento, mas não é só isso aqui, viu, senhor Valdemir, são três etapas que nós estamos fazendo, essa primeira etapa e segunda etapa vai consumir 2 milhões e meio de reais, de recursos próprios, recursos estaduais e federais, e a gente vai estar fazendo com esses 2 milhões e meio, praticamente todo o bairro Laranjeira de Castilho, onde não tem asfalto. E os outros 3 milhões de reais a gente vai investir no loteamento lá do Iate Clube Iorububu. Lá vamos levar asfalto também para lá, senhor Valdemir. Então, é isso aí, vamos em frente, hein. Então, eu fico muito agradecido, porque aqui, primeiro, era um poeirão só, quando passava o carro, quando chovia era uma lama barro. E o senhor fez, não tem nenhum ano de prefeitura, os outros que não fez, o senhor já está fazendo no menos de um ano. Então, só tem que agradecer, pedir adeus, saúde a nós todos. E o senhor já pensou em todos os vereadores da prefeitura, o senhor já está fazendo no mundo, os carregados, os carregados, o senhor já está fazendo no mundo. E que o senhor já trouxe a saúde para nós todos. E o senhor já está agradecido. O senhor Valdemir lembrou bem que isso só é possível por conta da aprovação do senhor Valdemir, na Câmara Municipal. É, 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 um grande abraço da luta.